40 anos do living home do Ramones Eu já tinha comprado o primeiro Agora chegou o living home pra mim Vamos dar uma abrindinha aqui Pra ver como que é isso aqui Filha da puta do correio amassou aqui Filha da puta de correio desgraçado Vamos abrir isso aqui Olha a amassada do correio filha da puta Aqui ó, medda Living home, 40 anos Começamos de 40 anos, tem um vinilzinho Vamos abrir pra ver Primeira vez que eu tô vendo hein cara Três CDs Vinilzinho aqui, vamos ver um vinil Encartezinho Olha aí filha Tá amando de foda mesmo cara E agora daqui um mês Já vai saindo o Roque de Lúcia Puta que parê, só dinheiro que vai pra mim Filhozinho cara Caralho, living home Lindo, ó Filhozinho 180 gramas Olha que beleza Filhozinho aqui Aí os CDs né cara, entre CDs Vem acho que o Ciclil, o CD original Deve vir CD de bônus Ao vivo E os lá do B, versão Debo Vem um monte de coisa aqui cara Bem louco o bagulho cara Living home Edição de 40 anos de lançamento Cartezinho bem louco Olha que louco mano Puta, esses boxes são foda cara Puta, a Ramonha é foda viu cara Aí chegou Daqui um mês tá saindo o Roque de Russo cara Beleza? Valeu